E ele continua, e essa odisseia para o anúncio do corte de gastos, professor, será que realmente sairá algo palatável? Então, a ideia de querer adivinhar o que vai sair ou não vai sair, eu acho que é contraproducente, certo? Eu não perco tempo com esse tipo de coisa, eu não fico confabulando coisa que não tem como ter nenhum tipo de indicativo. O que dá para ver ali, que é justamente o motivo pelo qual, já comentei várias vezes, o motivo pelo qual eu fico tranquilo, é que se você olhar a dinâmica de... Olha, autopreservação é um incentivo forte, tá? E se você olhar a dinâmica das eleições municipais, a dinâmica do grupo ali grande que compôs o eleitorado do Lula para a eleição, e por aí vai, um pedaço considerável de centro, você tem uma dinâmica, por teoria dos jogos, você tem uma dinâmica muito forte que empurra o governo a, se quiser ter qualquer chance de reeleição, tomar alguma atitude para resolver a questão fiscal, certo? Você não vai conseguir entrar... Acabou a eleição municipal, você começa a pensar na eleição presidencial, certo? E aí você tem uma dinâmica de enfraquecimento forte do partido, do governo, PT, aí você tem uma dinâmica de ganho de força, especialmente a de Tarcísio. Se você começa a ter, daqui até 2026, cenário de turbulência consistente, dólar mais alto e incapacidade de controlar a conta pública, você chega num cenário para 2026 que eu não vejo qualquer chance, qualquer chance vaga de Lula ser reeleito ou conseguir colocar qualquer outra pessoa que venha do mesmo posicionamento que ele. Então, assim, vai ser feito, não vai ser feito, o que vai ser feito, não adianta querer adivinhar, certo? Eles estavam agora em outra reunião e parece que vai ser incluído mais um ministério. Ah, qual vai ser a quantidade monetária? Não adianta querer adivinhar, certo? A gente não tem como prever ou adivinhar, falta informação para querer avaliar o que vai ser feito. O que eu posso dizer é isso, se você olhar a dinâmica, de um governo populista com interesse em se propagar no governo, disposto a fazer uma sequência de coisas, ele pode não fazer o corte de gastos, ele pode fazer insuficiente, ele pode espernear o quanto ele quiser, mas, assim, eu não vejo o governo jogando contra si próprio no sentido de deixar isso virar um problema suficiente para matar a possibilidade de reeleição em 2026. Então, assim, se vai fazer picado, se vai espernear, se vai choramingar, está dando um monte de entrevista falando besteira. Você quer chorar? Chora o quanto você quiser. Faça o que tem que fazer e você pode chorar à vontade. Não vejo o governo conseguindo se reeleger fazendo algo menor do que o necessário. Aí, como vai fazer? O quanto vai chorar no meio do processo? Glaze lá, Berrande, um pouco importa. Mas a dinâmica que eu vejo, qual é a dinâmica que eu vejo? De me posicionar no sentido de, independente do que acontecer, eu sair do outro lado de forma construtiva, certo? E aí, o que eu vejo nesse momento é isso. Ao invés de eu me perguntar o que vai ser feito, que é algo que eu não consigo prever, eu me pergunto qual é a dinâmica daqui para frente. A dinâmica é, o governo pode fazer um ajuste severo e forte e positivo do fiscal, dos gastos do governo. Essa é uma possibilidade, por mais que pouco provável, é uma possibilidade. E aumentar consideravelmente as chances de chegar em 2026 com força para talvez ter uma reeleição. O governo pode fazer meia boca, mais ou menos, não se esforçar demais, mas não causar muito, e ir daqui até 2026 se arrastando, certo? E aí você chega em um 2026 com a possibilidade de abertura para membros ali da direita poderem disputar com maior competitividade. Aí você começa a imaginar a possibilidade de um Tarcísio largar a chance de se reeleger como governador e ir para a disputa com o Lula, ou eles podem simplesmente fazer um negócio muito meia boca, que no curto prazo é custoso para a gente, abre espaço para maior alocação, é custoso para a gente, mas garante ali um médio e longo prazo muito positivo. Por quê? Porque daí você tira toda a possibilidade do governo ter qualquer nível de continuidade, você abre uma porta gigantesca para o Tarcísio, que fica muito competitivo e perde completamente o interesse ali em tentar uma reeleição como governador. Então, assim, independente do que for feito ou não for feito, o horizonte ali está mirado já há bastante tempo que eu venho pensando nisso, o horizonte está mirado no fato de que o relevante é você se colocar em uma posição onde independente do resultado das coisas que você não consegue prever venham, você consiga sair, talvez um pouco mais tarde, talvez um pouco mais cedo, mas que você consiga sair em uma posição positiva lá na frente. Então, assim, vai acontecer X, não vai acontecer? Não acho que dá para prever isso. O que dá para prever é que, se não acontecer, a gente tem um dano no curto prazo que abre espaço para alocação e abre um longo prazo extremamente positivo que vai pagar várias vezes o que pagaria em outra situação, se acontecer, a gente tem um governo que age de forma responsável e que garante ali a chance de maior competitividade numa próxima eleição. E aí você não tem um problema de curto prazo, mas você não abre também um espaço tão grande para um longo prazo dos mais exuberantes e positivos. Então, não me vejo preocupado nesse momento com nada disso. Acho que é pouco provável a capacidade, acho que é inviável a capacidade de prever o que vai acontecer e mais importante do que isso, dada a inviabilidade, dada a compreensão de que são dados que eu não tenho para avaliar, não vejo sentido, acho contraproducente ficar tentando adivinhar o que vai ou não vai acontecer. É aguardar, certo? O portfólio está bem posicionado, não estou preocupado com esse tipo de coisa. Não, não estou preocupado com isso.